Da-a-a-a-a... Um! 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 Oh... Vejam aquelas coisas... Ung-e-dem-e-dem... Da-da-da-da-da-da-dê-da-da... Sim, pá já. Pé, por mim até podias, metais, á tacâmeras... Com fé! ... as... Quebra, nós? Sim! Ya? Posso gravar, gravar, nós, gravar? Posso gravar os tambores rapidinho? Isto é que são as cabineiras. Posso gravar os tambores? A guardian, so simple and tight And if you feel so sorry And if you feel so sorry And if I talk with a friend With a friend of a friend It's a simple plan And if you feel so sorry If you wanna take my pride About the plan and you die Just come out We should talk about them About the ones that have been All in the end And when I said to a friend And when I said to a friend But the time is spent It just depends And when I said to a friend And when I said to a friend O que é isso? E não forstouper via 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 And when you say to a friend Try as good as you can It's a simple plan David Santos, mais aqui nesta personalidade de Noise Herve É um prazer receber-te nesta casa Obrigado E este projeto dá para tocar em todo lado Até em locais mais acolhidos Como é que é transportar o palco Onde tu estás normalmente com Noise Herve Para um local mais intimo Tiveste que exercitar muito Na redução dos instrumentos Neste caso em específico não Porque cabe precisamente Ou seja, se tivesse mais de 3 ou 4 instrumentos Já não caberia Mas neste caso cabe mesmo dentro do espaço que existe Portanto não houve assim uma grande alteração Nesta altura estás também a gravar o teu novo disco Novo disco, sim Que já se esperava também há muito tempo Este atraso Que não é atraso Mas que foste lançando EPs Foste fazendo discos com o You Can't Win Charlie Brown Mas notas que há um desejo por parte do público Se calhar também Sim, da minha parte também É assim, note Porque o primeiro disco saiu no final de 2008 Depois o EP a seguir saiu a meia de 2010 Ou seja, já passaram mesmo do último EP Já passaram quase dois anos Portanto embora tenha feito Bandas Sonoras no meio E lá está o disco com o Charlie Brown Sinto que parece que Que falta um grupo novo De músicas novas A preencher tanto os concertos Como os discos Portanto Parece que o Nois Erv Está a se tornar um rapaz Um bocado preguiçoso, não é? Não, não foi uma questão de preguiça Foi uma questão mesmo De ter muitas coisas para fazer ao mesmo tempo E não conseguir Nunca juntar o tempo necessário Para conseguir fazer um disco novo Mas acho que é desta E em relação a este disco novo Que tu estás a preparar Há um passo à frente Daquilo que já acontece Em Nois Erv Tem-se notado alguma evolução do disco Do disco para disco para o EP? Sim, mesmo do primeiro EP é muito diferente É assim, não é que haja uma diferença Que eu tenha pensado a partida Bem, o próximo disco vai ser diferente Por isto e por aquilo Eu acho que automaticamente Estando eu também mais velho E esse tempo que passou Tendo vivido esse tempo todo Relacionado com a música Tanto a tocar com o Charlie Brown Como os meus próprios concertos Acho que a pessoa Amadurece sempre um bocadinho Enquanto músico, não é? Portanto Acho que o disco terá O reflexo de tudo isso Então poderá ser um bocadinho diferente Mas não que eu pense à partida Quero incluir isto ou aquilo Para tornar diferente dos outros Eu gosto de tentar Pelo menos O meu conceito de música para disco Tem que ser uma música Que eu gosto de fazer Para depois esperando Que as pessoas gostem de ouvir, não é? Portanto, como também não passaram assim tantos anos O meu gosto não me dou assim tanto Portanto, a linha tem que ser a mesma Mas como estou ligeiramente mais velho E tenho mais instrumentos E mais algumas coisas Terá que haver operatoriamente uma diferença Mas não sei se muito ou pouca Ainda não consigo avaliar Então vamos ouvir mais uma canção Então vamos ouvir mais um bocadinho 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 E aí Então vamos ouvir mais um bocadinho E aí 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 É aí E aí parece-me engraçado, mas não a pensar especificamente numa música. Depois vou juntando tudo nessa sala e quando estou a fazer uma música, por exemplo, agora tenho estado a fazer aquilo que em princípio será a primeira música do disco imagina que tenho uma base de já três, quatro teclados a tocar ao mesmo tempo dou uma volta a todo o espaço e vou experimentando tudo o que está em todas as prateleiras e aí às vezes consigo reutilizar os instrumentos que comprei, se calhar, dois, três meses antes sem pensar para o que é que seria. Portanto, não há não há uma busca específica por um instrumento quando estou na música nem é para encontrar um determinado instrumento não tão usual que cria uma música a partir disso, por exemplo, é sempre um bocadinho vou comprando as coisas, vou juntando tudo e depois na altura das músicas toco todos ao mesmo tempo e vejo qual é que sou a mulher Há de alguma forma uma dificuldade da tua parte entre não é bem uma dificuldade se calhar é virem duas personalidades da mesma pessoa pelo lado o David Santos que toca com o Charlie Brown e canto o Andy Charlie Brown que é uma família grande e depois compensa esse momento de disposição com um momento mais recatado do Noiservo Assim, eu acho que e pelo que me tenha percebido ou seja, porque estive durante porque este projeto de Noiservo começou em 2005 portanto, e o Charlie Brown começou em 2009 portanto, tive aqueles quatro anos em que fazia apenas o projeto sozinho quando comecei a tocar com eles senti que se calhar aquela era uma uma etapa, uma fase que também me faltava é que se há que falta a qualquer músico acho que é bom a pessoa enquanto indivíduo sozinho ter o seu momento se calhar não é que seja mais triste mas mais solitária em que sozinho consegue controlar tudo mas depois também é bom com um grupo de pessoas então no Charlie Brown que somos seis conseguir se calhar fazer as coisas não sempre à maneira dele conseguir perceber que o que os outros estão a fazer às vezes até é melhor do que a ideia que nós poderíamos dar percebes e esse equilíbrio de obsessivamente não controlar tudo acaba por ser quase como um momento de descontração para depois uma outra etapa em que sozinho obsessivamente se perde horas e horas com um pormenor que se calhar quando estás com seis pessoas eles desvalorizam percebes David já que para teres um bom momento sozinho escolha lá um filme para levares ainda não vi ainda não vi com calma e não sei muito bem não faço ideia já não vou levar a hora só não faço ideia there was a time when I slept in your bed please give me your gun there was a stranger working your mouse please give me your gun there was a Tokyo girl upstairs please give me your gun there was a stranger working your mouse please give me your gun but this is the moment to take you the silence but this is the moment to take you the silence there was a Tokyo girl upstairs please give me your gun there was a stranger working your mouse please give me your gun there was a stranger working your mouse To take you the silence That this is the moment To take you the silence That this is the moment To take you the silence That this is the moment To take you the silence That this is the moment Just take more than your comics when you can love Just take more than your comics when you can love That this is the moment To take you the silence That this is the moment To take you the silence That this is the moment That this is the moment Then your comics when you can love That this is the moment Then your comics to take you the silence That this is the moment Then your comics to take you the silence Música This is just a long time, you're gone, it's time to solve This is just a long time, you're gone, it's time to solve This is just a long time, you're gone, it's time to solve